E aí galera do grupo, galera do YouTube Esse vídeo aqui é a parte 3 Parte final do decantador Feito com Tambor de máquina de lavar Alguns dias aí eu postei A parte 1, a parte 2 E hoje eu coloquei já O decantador no sistema Usando a minha bombinha De geladeira Tá funcionando, viu pessoal Não tem barulho nenhum Essa bombinha aqui Eu botei uma válvula, pessoal Porque quando eu desligo aqui Pra fazer manutenção Essa água vai descer por gravidade Então aqui eu fecho Essa válvula Que a água fica lá no decantador Aqui eu botei a válvula de descarga Deixei aqui outra Válvula, aqui eu vou direcionar Para o meu esgoto Beleza E aqui Entro 3 quartos Pessoal E aqui na saída Eu estou saindo com 40 Por que? Porque A saída, pessoal Sempre maior do que a entrada Porque aqui vem pressão da bomba Então mesmo sendo fino 3 quartos Entra mais água aqui Então ali 40 Não precisei nem botar O furo ladrão, pessoal Beleza? Eu vou subir aqui Para mostrar para vocês aqui Aqui, pessoal Já é o decantador Aqui eu botei um joelho Voltado aí Anti-horário, né, pessoal? Ver que está girando aí, ó E a sujeira já está Indo lá para o fundo Como a minha água não está muito suja Aqui na franja de saída Já está Saindo legal a água aqui, pessoal E indo por dois filtros aqui, ó Aqui é dessa lente Cano de 40 E aí Eu não preciso agora mais Estava usando duas bombas, pessoal Agora com esse decantador Eu só vou usar uma Vou tapar aqui com Uma manta que eu tenho aí Para evitar problema de dengue E aqui dentro, pessoal Eu vou colocar planta Minha ideia é encher de plantas isso aqui Beleza? Então fica aí, pessoal Nova configuração Novo decantador Beleza? Um abraço para todos do grupo E até o próximo vídeo